E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e sério, vocês acompanharam a saga dessa moto aqui que eu consegui achar Eu não né gente, vamos lá, nós, nós achamos a primeira moto do Renato, uma CG 125 2008 E juro, essa moto aqui, o estado que a gente encontrou ela não tá legal O Renato ficou em choque quando encontrou a moto dele desse jeito, porque assim, tem muita coisa pra fazer e ele vai começar a reformar essa moto E assim, como eu já encontrei ela e já comprei, por que não dar um baita presente pra ele? Cara, tem muita coisa pra fazer aqui, eu acredito que esse aqui é mais estético e tals, mas o que eu poderia dar pra ele que com certeza mudaria o visual dessa moto? Amor, seguinte Foi guerreiro ter achado essa moto viu Foi né, amor, o que que você acha que eu tenho que dar de presente nessa moto? Tudo Tudo Não, ó, de verdade Não, mas é legal que você entregou ela assim, do jeito mais ou menos que o Renato não tinha ela né, ele não tinha muito hiperectado ela Ah, tinha só colocado um paralama ali da Prozorg Não, mas ele falou que quando eu tava com ele, tava muito filete Não, mas era mais nova, era outra idade, né, o cara usou, olha que essa moto deve tá com 180 mil quilômetros, não dá? Não, mas ó, o que que eu tô pensando? Eu tô pensando em dar um par de rodas novinha pra ele, com freio a disco Não, esse par de rodas, tem umas rodas que são bem modernas, eu trabalhei com a loja, tipo da Scud, era bem bonita, sabe? Aham Você queria colocar da estrada? Que é a mais, é a queletinha da estrada Isso A roda da estrada é que o Renato tinha Olha, eu não sei amor, que que eu dou? É, mas depois eu vou mostrar pra você Eu tô ouvindo um conchicho, que o Renato, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Falei, meu Deus, vou trocar as rodas, mas que roda? Porque vai que eu dou uma roda que ele não gosta É, então, a roda que ele tinha, provavelmente era essa aqui Tem algum vídeo dele antigo, né? Deixa eu pesquisar aqui, ó É, vai, vamos ver se eu acho que também Que mostra a roda da moto, ó Porque eu não sei se ele quer a mesma roda de antigamente Mas é a que mais fica bonito, acredita? Ah, entendi É a roda modelo da estrada, quem tá assistindo esse vídeo vai entender o que eu tô falando Calma aí, galera Eu sei que vocês estão acompanhando o vídeo, mas saca só Se vocês quiserem ganhar um bônus de até mil reais Vem comigo, que eu vou explicar tudinho pra vocês Seguinte, pra quem não sabe, a nossa parceira aqui do canal é a Blaze, né? E pra quem não conhece, é uma plataforma de jogos pra maiores 18 anos Se você não tem 18 anos, não jogue E seguinte, ó, aqui na descrição está o meu código de boas-vindas pra vocês Que é válido somente pra contas novas, tá? Seguinte, o nome do código é Dani E como que ele funciona, gente? Qualquer valor que vocês depositar até mil reais, vocês ganham o dobro Então é isso aí mesmo Tô assim, ó, Dani, fui lá, depositei 40 reais É isso, meus amigos, você vai ganhar o dobro pra poder utilizar na plataforma da Blaze Então, ó, seguinte, eu já tô aqui na plataforma Quando vocês entrarem, vocês já vão dar de cara com isso aqui E seguinte, ó, aqui no lado esquerdo fica todos os jogos originais da Blaze E pra gente jogar é fácil, tá, ó É só clicar aqui no lado direito em depositar E fazer o seu Pix O melhor de tudo, que o valor mínimo é de apenas um real Então, ó, vamos que vamos que acabou de lançar o Crash 2 É isso mesmo, meu amigo Jogo novo Vocês sabem que eu adoro jogar jogo novo E como que ele funciona? Esse aqui é um foguetinho, ó Ele vai subindo, vai subindo E você tem que tirar ele antes de crachar Porque se você não tirar, você perde Então, ó, vamos lá começar o nosso jogo E assim, o que eu mais gostei, com certeza, foi o gráfico Eu achei a coisinha mais fofa E vamos deixar ele subir E o legal é só que eu posso retirar ele a qualquer momento Então, ó, 130, 140, 160 Mas é isso, ó, vamos deixar ele dobrar que eu vou retirar Ó, retirei, ganhei meu 221 reais E o meu saldo já atualizou, é muito rápido E olha isso aqui, gente Ele subiu muito Então, ó, vamos fazer outro Eu vou colocar agora 500 reais Eu já vou pôr tudo isso aqui Quero colocar 500 reais Então, ó, vamos lá Começando o nosso joguinho Vamos lá, deixa ele subir Cara, crachou muito bem em 18 Então eu não sei se vai dobrar Eu posso retirar agora Eu posso retirar agora Será que eu retiro? Cara Vai, eu vou retirar dobrado Dobrou, eu retirei É isso Eu não gosto de deixar triplicar Eu gosto de ir mais um pezinho no chão Então, assim, ó Ele ia triplicar Mas tá ótimo Eu já consegui a minha banca Ó, já atualizou meu saldo E o melhor de tudo, gente Quando você tá jogando Crash 2 Tem a possibilidade de você ganhar um bônus É isso, calma É totalmente aleatório Assim, não é em todos os jogos E se surgir esse bônus na sua jogada E você ganhar Você dobra o seu valor no final É isso, gente Então, assim, vamos começar a jogar aqui Vai que eu consiga esse bônus Já pensou? Então, ó Vamos lá Agora eu vou pôr o valor de... Sei lá Vou pôr 700 reais Vamos pôr 700 Ó, vamos lá, cara Crashou 4 vezes Bom Então eu acho que vai crashar rápido Cara, eu tô pensando em tirar Ah, eu vou tirar Tirei Tirei antes Porque, assim, eu tô achando que vai crashar Vamos ver Nossa, ele dobrou Assim, foi a minha jogada E isso é o legal Você pode fazer a jogada que você quiser Então, ó Seguinte Então, esse é o crash 2 Eu vou te mostrar o crash original Pra vocês entenderem a diferença Ó, seguinte Aqui eu vou pôr, ó 250 reais Nossa, ó Teve um monte de crash ruim E, ó Cara, eu não sei não, viu? Então, eu não sei muito bem Eu vou tentar aqui Mas eu acho que a jogada não tá muito boa Vamos ver Vamos ver se a gente consegue dobrar esse valor Cara, tá muito suspeito Olha isso aqui Tá muito ruim Aí, ó Sabia Sabia que ele crashou 1.41 Não tem problema Esse crash é igualzinho o outro Só que a diferença do outro Que ele tem o bônus, gente Então, esse é muito legal E com certeza o gráfico é diferente Tá, eu vou pôr aqui 400 reais Então, vamos tentar dobrar É isso Eu acho que vai Pelo menos pra recuperar o que eu perdi Vamos lá Vamos deixar ele subir Vamos lá Sobe, 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 sobe Eu vou deixar o dedinho aqui, ó Na ponta Na ponta Na ponta Retirei Consegui 860 reais Ó, já recuperei o que eu perdi Então, ó 2.410 E vocês viram aí, galera Uma coisa que eu sempre gosto de falar pra vocês Pra jogar com muita responsabilidade, tá? Porque aqui é uma plataforma de jogos Então, tanto quanto você pode ganhar Você pode perder Então, vocês viram aí Eu perdi, eu ganho Então, o seguinte Olha comigo Nada de gastar aquele dinheiro Que é de conta Que é de comida Nada disso Só já que é dinheiro que você tem Pra se divertir Fechou? Então, ó Lembrando Muita responsa E melhor de tudo Se vocês tiverem qualquer dúvida A Bens tem suporte, tá, gente? 24 horas por dia 7 dias na semana Então, assim Dani, eu tô em dúvida De como utilizar meu bônus De como fazer uma retirada Vocês podem entrar em contato Que eles vão estar Te auxiliando com isso Fechou? Então, ó Vamos lá Eu tô com 2.410 Eu quero finalizar aqui Com 4 mil reais E eu vou colocar aqui Mano, eu vou deixar mil reais Eu vou deixar mil reais aqui no Mines Bora Vai Vamos aí Eu gosto do Mines, gente O Mines É assim Você não pode acertar as bombas Você tem que aceitar os diamantes Então, vamos lá 1, 2, 3 Mano, 3, tá bom Já dupliquei Consegui mil reais Eu gosto muito do Mines Por ser mais rápido E você poder escolher o tanto de bombas E, ó Se eu escolher aqui, por exemplo 3, 4 Eu acho que vai ficar mais fácil Com mil reais, né? Porque aí Nesse campo todo aqui Que vocês estão vendo Só vai ter 4 bombas Então vai ter mais diamantes Então, vamos lá 1, 2, 3 4 Consegui 4 Eu vou retirar Vai Vou retirar aqui, ó Retirei Ganhei, ó 972 reais E eu prefiro com mais bombas Porque eu ganho mais Com menos diamantes Senão eu tenho que sofrer muito Abrindo vários diamantes Então, ó Vamos lá Que aí eu já vou conseguir O valor que eu quero Que é de 4 mil reais Vamos lá Primeiro diamante, ó Já ganhei 200 reais 600 Cara, eu já consegui Mas será que eu tento mais um? Consegui 3 mil reais, ó Retirei Fiquei com o meu saldo Mais do que eu queria E ficou 5.645 reais, galera Ó, só pra finalizar Já que nós estamos com 5 mil e pouco Vamos finalizar em 6? Vamos finalizar no Crash 2 Nossa, que isso Olha a pancada de sequência boa 311 esse Cara, eu vou por assim Mil reais Que aí eu fecho Com coisa boa Então, vamos lá Galera, ó Eu fiquei aguardando Porque eu achei que ia crachar Aí crachou Aí veio o bom Aí crachou Então assim Eu esperei o melhor momento Mas eu acho que é agora E eu vou deixar dobrar Vai, eu vou deixar dobrar Não tem importância Vai Cara, eu vou fazer isso Será que eu deixo tudo ir mais? Eu fiz, senhor Eu não acredito Eu podia ter retirado Não, vamos de novo Cara, eu perdi Eu fui zoiuda E queria triplicar E eu perdi Cara, dá até vontade de tirar Tô com muito medo de não crachar Vai Não, não, não Vai, vai, vai Vou tirar em dois Vou tirar em dois Pra eu recuperar Recuperei o que eu perdi Só que assim Eu quero fechar com 6 Eu quero fechar com 6 Olha, agora triplicou Agora triplicou Calma Eu vou fechar isso aqui Com 6 mil reais Então, ó, vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Eu só preciso de 300 reais Só 300 Vai Só 300 reais Vai Só 300 que eu preciso Pra eu sair feliz daqui Tirei É isso E ainda consegui mais um pouco Finalizei com 6 mil 285 reais É isso, galera, ó E lembrando Aqui na descrição Tá o meu bônus Que eu falei pra vocês De até mil reais, gente Lembrando Qualquer valor que vocês depositar Até mil reais Ele dobra, tá? Lembrando É dane É bem simples E válido Somente pra contas novas Então é isso, ó Não esqueça Maior de 18 E bora pro vídeo Essa aqui, né? A Pepe Com a mesma placa É ela? E não era da estrada Não? Não Mas, ó Eu tô ouvindo um cochicho Sobre uma roda Seis palito É, fica bonito também Mas a da estrada É seis palito também Seis palito E eu sei E eu acho que é legal Por freio a disco Porque o Renato Falou muito do freio a disco É, não sei A roda dele Tipo essas pedidas Parece essa roda aqui mesmo Olha aqui Amor, eu não sei Deixa eu dar um zoom aqui Que daí dá pra ver, ó A roda que era da moda dele Parece que era essa Cara, eu não sei Mas coloca uma de moda da estrada Que é bonita Você acha? Ó, eu mandei uma mensagem pro Jota Falei, Jota Que que você acha? Dá uma zumbiada aí Ele mandou alguma foto? Mandou Aí ele falou assim, ó Dani, eu acho que você tem que pôr uma dessa aqui Porque é o que o Renato tava querendo Isso Essa daí Essa daí é da estrada Essa? Essa daí é a coisa mais linda E pode ver Que eu não sei que marca que é Mas eu vendi a da Scud Quando eu trabalhava Essa? Essa daí É uma coisa mais linda Eu não vou mostrar ainda Ah, quem é... Então já falou Não, mas só pra quem entendeu Entende, coloca aí Eu entendo Que vocês sabem Eu entendo Eu tô falando assim Você acha que essa eu vou acertar? Vai Eu acho que ela é bonita Essa aqui Ela é mais das motos novas Então não fica tão legal É, pra quem não sabe Qual o modelo dessa roda que tá aqui, amor? Eu não sei certinho Mas parece que é o modelo da 160, sabe? Entendi Isso aqui é um freio a disco que tá aqui? É, um freio a disco Mas no... É só comprar a roda com suporte pra freio a disco É isso? É? É Tá, eu vou conversando com o Jota Ver o que dá pra fazer Porque o freio dessa moto é horrível Essa daí que você mandou É o cubo com freio a disco Mas não vem o kit de freio a disco Não vem Não vem É só a roda Tá, lá eu me resolvo Só que assim, meu maior perigo é ir com essa moto até lá Não é Você vai? Eu vou Meu Deus Ah, eu tenho que levar? Então assim Depois... Ó, o filé meu que queria que ia trocar esses piscas Colocar os pisquinhos no modelo original Essa... Essa... Colocar essa cacacinha preta de novo, sabe? Que tá muito distoado esse prato aqui É, não, não tá legal Depois você acabou do banco e essas manobras aqui Só cuidado, assim, entra o Jão perigoso, viu? Cadê? Quem tirou? Sei lá Ah Foi me jogado esse dia por aqui Foi me jogado lá em cima Foi o Renato O Renato no ano de retrovisor Tá lá em cima Meu E o bagulho é uns 20 minutos daqui Como que eu vou que se... Ele caiu pra trás Meu Deus Espacalhado Tá tudo estourado também O cara fez gambiarra aqui, ó É, não tá legal Então eu vou fazer assim Bora levar essa moto até o lugar E assim, eu tenho um lugar bom lá E eu vou conversando com o Jota Ver o que que ele me indica Isso E lá eu vejo Ah, já vê? Você tem um spray preto lá também Já pinta esses... Não Mas eu acho que... Esse espiro do spray Não, mas eu peço pra tirar Eu peço pra trocar Ah, vou fazer o serviço completo, né? É, não, e o freio vai ter que trocar Porque elas que vão voltar A medida original, né? É O freio que tem as medidas 0,25, 0,50 Beleza, então Vamos assim, bora pegar a estrada Vamos lá levar E vamos ver Se talvez fica pronto hoje, né? Essa aqui é da Scud Falei pra você, ó Eu vendi Eu vendi a marca lá aqui, ó Você quer o Emerson Que vendia pra nós É Scud Então fechou, amorzinho Eu vou lá Qual a coisa eu te ligo, viu? Fechou Se tudo é pane Tá bom Eu te aviso Então bora, bora Prontinho, galera Já estamos pra cá Acabei de abastecer a moto Porque ela não mede Quanto que tem, né? Então eu não sei Meu Deus Baixa Baixa a marcha Caramba Ela não sobe na subida Que isso Aê E eu vou te falar O Renato me deixou sem retrovisor, meus amigos Que isso Meu retrovisor é o olho Se tiver alguém colado em mim Não tem como eu saber Ó, vamos nos O Renan vai comigo Meu parceiro Porque eu falei pra ele Olha, amor Eu não sei como ir Não sei como chegar Não tem retrovisor Não sei olhar no mapa Porque eu tô de moto Então ele falou assim Não, deixa comigo que eu vou Aí ele pegou a motinha dele Tá indo eu e ele E bora trocar essas rodas O Jota acabou de mandar uns modelos Bem legal E ele falou que rondando o Renato lá Falou que o Renato tava afim de pôr uns freia-discos Que é enorme, gigante Aí eu falei Não, não acredito Aí ele falou assim É, Dani Ele é isso que ele quer fazer Eu falei Ah, então Se ele já tava pensando em fazer É isso que eu vou fazer Vou comprar duas rodas Colocar um freio gigante E vamos ver se ele vai curtir, né E é isso que importa, então Bora lá levar Mas agora eu tô me acostumando com a moto Agora eu já não tô Com tanto medo dela Antes eu achava ela mais ruim, né A direção Agora eu já acostumou Obrigada por ter vindo É muito esquisito andar sem retrovisor É Dá Morreu, amor Meu senhor Deus Meu senhor Não morre bem aqui não Aê Já foi, lascou Mor Enfia aí dentro Não pode soltar Senão a moto morre Isso, amor Obrigada Abriu o sinal Nossa, meu maior desespero Sempre foi isso Abriu o sinal E tem um ônibus atrás da gente Nossa Quem nunca Quando eu andava de Fusca todo dia E vinha ônibus atrás de mim Bem na subida Eu falava Meu Deus Não sei se Fusca morrer Rapaz, tremedeira Vamos pegar o sinal Ihuu Tio do céu Não para na minha frente Porque eu não tenho freio Fly so high I'm hypnotized What's up is down What's left is right Chasing stars And holding you I can't see the end But we'll see it through Mano, estamos quase chegando E de verdade Eu espero que o Renato fique bem feliz Vou tentar acertar na roda Que ele quer Pra essa moto ficar chave Essa moto aqui, mano Tem grande potencial Na verdade a moto é bonita E tudo Ela só precisa de uns cuidados Pra ela ficar 100% Eu espero mesmo que ele goste Essa moto vai ficar chave Na hora que ela estiver Toda reformadinha Gente Não vai ter pra quem Então eu falei Ela tá meio ruimzinha agora Mas porque ela tá toda detonada Tem várias coisas Ela tá bem ruim de andar Pra tocar marcha e tudo mais Ela tá dando uns Um soquinho Mas tá ótimo, galera Vamos, bora, bora Tomara que fique pronto ainda hoje Que aí a gente Mostra pra ele Chegamos Uhul Amor, obrigada, viu Por ter vindo, viu Não ia saber chegar aqui não Não ia saber não Não Eu expliquei você no mapa, né Ali, mas é difícil, né Ah, é difícil Mas ó A moto veio de boinha É só freio Só morreu aquela hora, né Só morreu aquela hora E é mais freio mesmo Então é, agora é só começar a ajeitar ela É Demolir ela e fazer outro Fechou Só isso Vamos entrar lá dentro Que a gente vai ver alguns modelos de roda E tudo mais, ó Aqui tem bastante coisa Ó Você só veio aqui comigo Você não veio comprar coisa Já ficou com vontade de comprar uma coisa Nossa Esse capacete não aumentou nada o preço Quando eu vendi Era 40 e pouco Tá 69 Aumentou muito Não, não é tão legal Entrar na loja de moto Assim, eu lembro quando eu trabalhava de mecânico Nossa Tá, então Vamos achar um vendedor aqui Vamos ver os modelos E eu já vou no que eu acho que o Renato quer Que o Jota falou pra mim Ó Já chegamos aqui Eu já falei o modelo pra ele Vamos ver, amor Se você falar que é bonito Eu pego Ah, isso aí é mais top A modelinha das estradas aí, né Nossa Eu achei chique, viu Bonito O que você acha? Não, acho que vai ficar chique Não, não sei não Mas isso aqui Acho que é o que o Renato queria mesmo Porque Acho que é o modelo que combina mais lá Não é que lá é muito moderno pra ela Na 125, né É E um freio a disco Tem o discão ali na oferta Beleza Ó, eu falei do discão Amor, você acha que tá feio o discão? O discão tem uns que gosta? É os que eu amo E tem os que eu odeio Então eu tô com medo Porque vai como o Renato falou Na brincadeira pro Jota Ah, mas eu acho que o Renato gosta, eu acho E aí Eu coloco Misericórdia Nossa, eu tô mãe da roda Vamos furar o pneu Eu pego o disco Caramba Amor, você acha que vai? É isso? Já põe tudo já Então tá Vem lá que tá barato Vixe, quanto que tá tudo isso aí? Isso aí precinho, hein Nego Fechou Ó, eu vou pôr E aqui o espelho do freio? Você vai querer colocar ou quer que eles dão uma pintada? Calma minha língua, irmão O espelho do freio tá roxo? É roxo lá Isso Tem o prato aí também É, dá pra dar uma pintada aqui lá ou só é melhor trocar? Aqui lá dá pra pintar também, vai usar o mesmo lá Só vai ter que mudar o freio aqui daí Isso é a faixa, né? Pra voltar ao original, né? Dá uma faixa de freio Você quer que troca ou quer? Quanto custa o espelho daquele? Sai R$120,00 Aí, ó Você acha que compensa? Porque é só um que tá roxo? Ou é os dois? É só um Da frente é disco, né? Ah, melhor trocar, né? Por um prata Pode ser que ele põe qualquer coisa que o Renato pinta, né? Pode ser então, moço Qual fazer? Cara Amor, não sei Você falou espelho da roda Espelho do freio Me explica ali na moto O que é que eu vou ter que mudar? Calma então Aqui lá tá bom ainda? Não, aqui lá não troca Só troca se quebrar Vai trocar as flanginas Pra poder segurar aqui a parte da coroa E aqui, ó O disco da parnafreia como vai trocar? Também tá roxo Também tá roxo Ah, tá Isso aqui Ah, por um pratinha, né? Aí eu acho que o Renato não vai querer pinta O rolamento dessa roda, meu amigo do seu amor Como que você vê? Tá horrível Tá tudo jogando o rolamento Tá horrível Tá horrível Mas tá bom E o de trás é esse aqui, ó Mas não tem como trocar esse roxo também? Não, então Daí é a peça que ele falou de cento e poucos reais Ela é o espelho do freio Ah, mas vai trocar esse e aquele? Ah, esse aqui o disco vai trocar, né? Ah, tudo Ah, pra tirar Isso, daí o que que dá pra trocar esse bracinho também, ó O que que é? Esse bracinho do freio, que deve ser baratinho Deve ser uns vintão Tá, vamos trocar Que tá roxo também, tá vendo? E o pneu, ele usa o mesmo? Não, o pneu tá top esse pneu aqui O pneu cabe naquela roda? Não, cabe igualzinho Ah, então fechou É, o pneu é remoto Esse pneu que eu deixei mesmo Você fala isso pra ele lá do pézinho que eu não sei não Tá, tá bom o bracinho, né? É, vê isso que olha Nossa, amor, vai casicar Não, tira o roxo Que isso? Meu Deus do céu, já tô riscando a roda Não, tira aqui Nossa, não Nada a ver aquele roxo, não Não, Renato, ó Esse aqui, ó Mais 120 conto, viu? Mas você merece tirar aquele roxo Ah, aquele roxo tá tão feio Bom, de quanto tempo você acha? Que é pra trocar isso? Ah, acho que se ele estiver tranquilo Como agora é na perda hora do almoço Acho que Não sei como tá de serviço Mas geralmente é um meio dia de serviço Pra trocar isso aqui Ah, entendi Dá pra buscar de tarde Isso, se ele estiver tranquilo Não sei como é que tá o serviço deles Mas, ó, gente Já deixa aí nos comentários Eu vou levar essa, viu? Deixa o Renato não gostar Dá pra arrumar briga Olha lá os outros modelos, ó Ah, só tem aqui Ah, não gostei É tipo, o de cima é igualzinho a dele já Sim Aquela dourada é meio... E aí eu... Aquela não, né, amor? De raia? É bonito também Quando as raia tá bem cromadinha, né, mãe? Mas as rodas eu levo embora Aquelas duas Não, leva isso Aí eu vou ver o que eu vou fazer com ela Eu não vou entregar por ele Porque eu acho que ele nem vai ir Como que custa uma roda dessa? Você sabe o preço ou não? Você nem perguntou, né? Não, só tô colocando Ah, o quê? Deve ser uns 800 conto? É, eu acho que... Eu vou chutar uns 600, ó A gente não sei, gente Então a maioria parece que era menos Eu acho que vai ficar uns mil reais É, eu acho que vai É, porque mão de obra Tudo é bastante pesquisa, né? É o preço Então, ó, vamos lá Vamos pedir certinho Vamos deixar a moto Vamos ver em quanto tempo A gente consegue buscar Porque nesse vídeo ainda Eu vou mostrar a moto pronta já Eu acho que vai ficar uns 1.200, ó Ah, tá bom, né? Ah, tá bom Ah, mudando isso Eu não preciso fazer mais nada Mas o freio do pedal Vai funcionar ou não? Ou aquela é pastilha Que tem que pôr? Não, daí vai colocar uma nova aqui também Ah, vai ter freio no pé? Não tem freio? Não Não tá sem? Tá sem nada Não, vai ter Vai colocar uma faixa nova Olha lá o bracinho Top aqui, ó Tomadinho filé Quanto que é? Isso aí você é vintão Falei que era vintão? Aí, ó Quanto que é o par de roda? Sai 790 no fair Nossa, falei quanto você falou? Ah, acho que... Falei 600, você falou 800? É, não, tá top Ó, que horas que eu posso vir buscar a moto? Ah, pode ser daqui a um... Agora vai dar meio dia Umas três horas, quatro horas Mais um extra filé pra vocês Não, tá ótimo Fechou Assim, só não liga não, viu? Porque se você começar a desmontar Você vai encontrar coisa, tá? Mas você fica tranquilo que é normal Vai começar a mexer, amor Vai começar... É rato Vai ter barato Vai ter que começar a desmontar Legal que ela vem com os... Os rolamentos Que tá tudo estourado lá aquela moto Não, tá tudo... Aquela tem que mandar balenciar Balenciar Tem que fazer o que mesmo? Pra arrumar aquela direção? Ah, sei lá Tem que comprar outra moto Não, mas deixou Eu vou deixar... Pode deixar a moto ali na frente? Pode, pode Então beleza Tá lá nela Vamos acertar aqui certinho Que a gente volta pra buscar Ó, só pra eu ter certeza Vamos ver Vamos ver Essa daqui ó É o modelo mais cobiçado da época, amor Era o modelo da estrada Eu lembro que a Fabré que ela fazia um cubo feio aqui assim ó Na época Melhorou muito Ficou muito bonito assim ó Acho que é por isso que o Renato ficou falando dessa roda aí né Fala, vamos ver Põe assim só pra gente tomar uma ideia Ó, essa daqui é aquelas... Sei lá o que que fala isso aqui Mas aqui é ela mais bonita, tá vendo? Entendi, ela não é cortadinha ao meio Não, ela é da época isso aqui Não, beleza Então eu acho que é isso aí É isso? É isso aqui Será que vai ficar chique ou não? Nossa Mas aí vai... O tamanho do disco, senhor deus É o tamanho da moto Olha isso aqui, gente O tamanho do disco Vai ficar fininho Vai Então é isso ó Vou deixar a moto aqui E agora ó Oficialmente São 11h53 E daqui a pouco Eu volto pra vir pegar essa moto Eu tô doida Pra ver como vai ficar Sério, vai ficar bonita? Ah, o cara tá lindo demais Chique Pelo cima, tá funcionando? Não Ah, eles vão ter que ver com as pecinhas Porque tem umas pecinhas que vai aqui Às vezes ele tem que trocar esse negócio aqui Desmultiplicador é o nome disso Não, eu já falei isso Eles começam a mexer, meu amigo Vai arrumar serviço Qual? É, o nome disso aqui é desmultiplicador Pra você ver os nomes das coisas Nome Rúi Então Bem cânico, amor Legal Seguinte, galera Ó, já são 3h33 E a moto finalmente ficou pronta Então ó, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês Sem suspense E é assim que a roda ficou, galera Rapaz, pensa numa moto que ficou chave Olha Ah, o disco é outro, né O disco ficou enorme, amor O disco é grande, viu Enorme Essa moto ficou bem mais clean agora, né Não, olha, gente Olha a traseira Como é que ficou Sensacional Como muito linda E olha A modelinha da estrada é mais cheat Não Aí vende aquela roda Dá pra alguém aquela roda lá Não sei o que É, eu vou ver certinho que eu vou fazer Tá roxa aqui, viu Nossa, aí Colocau a mão, hein Esse aqui não tava, viu Será que não tava? Eu não sei Mas não lembro, não Mas enfim, não tem problema, não Seguinte, ficou sensacional Gente, a moto é outra Aqui, ó Só de não ter esses cubos roxos aqui Já ficou outra cara Olha isso aqui A diferença Amor, você aprovou ou não? Gostei O discão eu não curto muito Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Mas as rodas eu acho bem mais bonitas Do que essa aí Nossa, ficou bem legal Se fosse pra uma Titã 160 Essa aqui ficava bonita Essa aqui, ó Essa aqui O que vocês acharam? O recente trocou tudo Ô, recente Cara Eu fiz E aí Ficou bonita? Pelo amor de Deus Essas daqui Que? Ah, bom Achei que tava com um parafuso só na moto Não Olha isso aqui Não Essas rodas Essas rodas Eu acho que era a roda que tinha na minha Não era? Escudo ou Fabrec? Fabrec É Fabrec? Não Eu gosto dessas rodinhas Ficou massa, né? Então, assim, ó Esse foi o resultado final Cara, mas eu vou falar bem O que tava matando essa moto Era as rodas Como pode? Não era só rodas Ah, não Eu achei que Era isso aqui também Eu acho que você nunca chegou a usar Mas eu gostei Era o kit Que a galera falou Que é o mata cachorro, né? Que é aquele kit Dos farol Eu gosto dos ferros, sabe? Que é um kit de ferro Você ainda até tem na moto do pai, né? Tem, tem na moto do pai ainda Que era a minha antiga 150 Nossa, tá voltando um retrovisorzinho da F800 Nossa Aí Ah, chavidade Não, Gabs Você teria uma desk ou não? Depende Desse jeito Assim com as rodas Agora eu teria Tá enjoado Mas, ó Eu acho que já mudou totalmente a cara Não, ficou outra coisa Já tá Agora é Eu só ia tirar também Esse bacalhau aqui Com um pézinho de bicicleta Não Esse tem que sair Mas só de ter colocado esse aí Meu filho, já ficou sensacional E eles trocaram muito rápido, né? Foi rapidão Foi bom Ah, quando é coisa assim Tipo, trocar por peça Não é bem Mas o meu filho até gosta Deixa eu ver Tá com o freio? Deixa eu ver, amor Segura aqui pra mim Só tem que tirar do cavalete Não, só vou Ah, não vai frear, né? Não Ai, que bonito Ó Ó Não, cara Um, dois aqui? Não O freio Ah, mas trocou o disco, né? Ó Não, antigamente Tinha que fazer assim Ah, tá Acho que eles devem ter Lubrificado ali certinho Uma pinça Ó, deixa eu só atirar daqui Pera aí Agora o freio Você vai ver agora Agora tem freio Meu Deus Gente, eu andei sem freio Que você pisava aqui Não sentia nada Deram até Olha que bonito Esse que deram Deram até o negocinho Que chaveiro Ó, esse daqui já foi embuchado, né? Ah, mas o que que não era embuchado nessa moto? O que que é embuchado? É quando come demais Gambiar, né? Gambiar Come demais E eles passam no turno E colocam outro ferro por dentro Assim, gente Era o que tava precisando pra essa moto Eu acho que pra mim já mudou muita coisa Só de não ter aqueles roxos E agora, Fih É tanque E é tudo mais Então vamos esperar agora Seguinte O próximo vídeo vai ser mostrando ela pro Renato Que assim, se ele não gostar Ah não, aí pode acabar Ah não, pode acabar o mundo Porque assim, ele falou pro Jota Nossa, quero pôr um freio a disco enorme E se ele não gostar Ah, era o que ele queria, né? Nossa, mas ficou bonitinho Com essa, com essa, esse ar sem espalhito, né? Ficou bonito Nossa, ficou chique Mas amor, se ele não gostar E quiser trocar o... O disco? Ele pode? Pode, pode Volta o originalzinho Então fechou Obrigada, viu amor, pela ajuda Nada, viu? Desse sol de 40 graus Tá quente aqui Londrina, viu? Tá quente Mas gente, por favor Deixa a sua opinião O que que é que vocês acharam Mas ficou sensacional E agora, bora esperar o Renato Pra gente poder mostrar pra ele Então, fui!